Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui a mais um vlog de produção com vocês, tá? De um joguinho de banheiro, tá bom? De três pecinhas, tá bom? Esse daqui, gente, vai ser um que vai mandar pra São Paulo, tá bom? E olha que cor linda, gente. Esse aqui eu nunca usei, o café com leite da Pedileto, tá bom? Esse aqui eu ganhei uma vez que eu fui lá dar aula do Sr. Gilberto, que foi o lançamento de que eles vendem lá de 600 gramas, né? Não sei se tá vendendo, né? Mas eu vou tá vendo certinho. E no final do vídeo eu falo pra vocês, tá bom? Porque não adianta nada eu falar e depois não ter como vocês comprar, né? Vou ver com o armarinho bergamoto se ele tá adquirindo também o barbante de 600 gramas, se o Sr. Gilberto continuou fazendo, né? De 600 gramas. Então, meninas, ó, eu fiz aqui, ó, a carreira fechada, iniciei com 39 correntinhas, tá bom? E fiz quatro carreirinhas, como é fio 8, né? Mas vou tá fazendo aqui as cinco carreiras no marrom café, tá bom? E na tampa do vaso, gente, eu acho que não vai necessitar eu aumentar uma carreira dessa vez, porque é o fio 8, tá bom? Eu já medi ali num jogo de banheiro que tá ali, que eu já vou entregar hoje. E esse aqui tá do tamanho como se fosse da tampa do vaso já, com seis carreiras, tá bom? Depois das fechadas. Aqui é igual lá na videoaula da Bibi, tá bom? Eu faço, né? Eu acho que é 21 as correntinhas, né? 6, 12, 18, 21, é. 21 correntinhas, os dois, tá bom? E fiz cinco carreirinhas cada uma, ó, como vocês podem ver. Fio 8, tá bom? Usei a agulha número 4. Essas bases aqui, gente, já tava pronta, tá bom? Numa produção de bases que eu fiz. E eu perguntei, né, pra Maria se ela se podia pegar nessas bases, que já me adianta, né? Eu tô bem atarefada com as encomentas. Na verdade, tô ficando doidona. Então, agora eu vou vim com umas carreiras no marrom, tá bom? Fio 6, tá bom? E esse é fio 8. Vou tá usando a agulha número 4, tá bom? E depois eu venho aqui mostrar pra vocês como tá ficando, tá? Lembrando, vocês, se vocês querem adquirir esses barbantes lindos, maravilhosos, bem macios, bem encorpados, né? Que eu super indico vocês. Vou deixar a lojinha na Shopping do Armarinho Bergamota aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá, meninos? Vocês não esquecem de dizer lá no chat que vocês viram aqui no canalzinho da Lu, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração. Então, bora trabalhar, né, gente? Então, voltei aqui, meninas, pra mostrar pra vocês como tá ficando. E olha que lindo, gente, tô apaixonada. Vou comprar mais desse aqui, né? Acho que é a gafa com leite, mas olha que lindo. Né, eu amei. Ele é uma corzinha um pouco mais escura que o carmurça, né? E olha que lindo que fica, né, gente? Tô apaixonada, tá bom? Então, gente, ó, eu fiz aqui, ó, 5 carreirinhas no marrom, tá bom? Na tampa do vaso também eu fiz mais 5 carreirinhas, tá? E só aqui, ó, no tapete que é referente ao pé do vaso, o encaixe do vaso, né? Eu fiz 4 apenas carreiras, tá bom? 4 carreiras, tá? Por quê? Porque elas que é fio 8, né, gente? Então, né, aí eu... Pra ficar o tamanho que eu sempre faço, né? Olha o pelinho preto aqui, ó. Aí, pra ficar o tamanho, sempre que eu faço é a tampa do vaso, né? Não precisa fazer com 11, porque já tá um tamanho excelente. Agora eu vou vim com a carreira fechada nesse aqui, né, gente, ó. Tá bom? E depois eu vou tá vindo com o marrom, né, e os detalhes nesse aqui. Eu acho que eu vou fazer o picôzinho que eu vi lá no canal Adani Santos, que ela faz com duas correntinhas só, pra não ficar tão grande, né? Porque eu vou tá usando fio 8 e agulha 4, então a gente tem que cuidar, né? Pra não ficar feio, embabadado. Essas coisas, né, gente? Então é isso, tá, meninas? Eu vou lá terminar, tá bom? E volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou esse jogo de banheiro lindo, maravilhoso. Enquanto isso, tá, gente? Não esquece de deixar o joinha, tá bom? Porque o joinha é muito importante aqui pra tá me ajudando. Vocês, quando é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá bom? Ativar o sininho em todos, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Então, bora trabalhar, né, gente? Então, voltei aqui, né, meninas? Já com meu joguinho pronto, né? E que lindo que tá isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu nunca usei o café com leite, vocês sabiam disso? Nunca, nunca, nunca. É a primeira vez que eu tô usando e tô mega apaixonada nele. Vamos ver aqui quanto ele pesou. Sobrou, né, 135 gramas, tá? Lembrando que é seu oito. E esse aqui, marrom café, 151 gramas. Então, vamos ver isso aqui, que é a tampinha do vaso. Olha, 280 gramas. Vamos ver o tapete que é referente ao pé do vaso, né, o encaixe do vaso, como vocês preferirem. 241 gramas, né? E vamos ver aqui, deixa eu colocar minha rosinha pra lá. E vamos ver o tapete. 292 gramas, né? Então, agora vamos ver o nosso jogo, quanto que ficou pesando, né, gente? 813 gramas, né, gente? Muito econômico, né? Porque eu usei fio 8, tá, meninada bonita? Agora eu vou abrir as peças aqui pra vocês verem essa lindeza que ficou, gente. Porque, olha, eu nunca vi um jogo tão econômico, lindo, maravilhoso. Então, agora eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá bom, gente? Essas lindezas. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que vem aqui pra... Ai, gente do céu, eu não aguento, né? Olha que linda essa cor, gente, café com leite. Olha o negócio bonito que é esse aí, meu Jesus. Deixa os comentários aí, gente, se vocês gostam do café com leite aí, né? Que coisa linda, gente. Ele é um pouco mais escuro que o camurça, né? E um pouco mais claro que o marrom. Olha pra vocês verem, bem mais claro que o marrom, né? Aí, desse jeito, não dá, né? Aí, tá batendo claridão aqui, gente. Eu tô achando que alguma coisa tá estranha aqui. Mas não é, tá batendo claridão ali. Gente, olha pra vocês verem, gente, que jogo lindo. Gente, aqui eu falei que eu ia usar, fazer dois correntinhos. Eu fiz apenas com agulha 3,5, tá bom? Aí ficou bem, bem, bem bom, né? Então, aqui, gente, eu fiz quatro carreiras aqui, ó. Depois das duas fechadas, eu fiz quatro aqui. Mais cinco no marrom café, tá bom? E fiz a carreira fechada nesse fio 8, café com leite lindo, maravilhoso, né? Que eu super amei. Então, gente, ó. Fiz o bico charmosão, tá bom? Que é o mesmo modelo que a cliente pediu. Daquele jogo agaiado, hein, gente? Já fiz jogo pra caramba desse, hein? E a tampinha do vaso, eu fiz... Três, cinco... Cinco, cinco cada uma, né? Essa não precisa aumentar. E ficou... O tapete ficou com 71 de comprimento, tá, gente? 70... Opa, desculpa. 71 de comprimento por 48 de largura, tá bom? E a tampinha do vaso ficou com 60 por 48 de largura, tá bom? E o tapetinho que ficou com 55 por 44, tá bom, gente? E olha pra vocês verem. A tampinha do vaso, né? Eu falei pra vocês que eu fiz com dez carreiras depois das duas fechadas, tá bom? A carreira fechada de ponto alto pegando na alcinha de trás. Como eu aprendi lá no canal da Andana, agora eu não paro mais de fazer. E o tapetinho aqui, gente, ó. Eu fiz com cinco carreiras aqui no... Nesse fio oito aqui, que é o café com leite, ó. Eu nem lembro o nome direito. E quatro no marrom café, a carreira fechada e o pico. Charmosão, gente. Vou deixar a videoaula dessas bases aí prontas que eu sempre faço. Que é lá do canal da Bibi, tá bom? O crochê da Gabi. Eu falo Bibi, vocês não conhecem. É crochê da Gabi. Eu adoro ela, né? Sempre fiz pela videoaula dela. Foi pela videoaula dela que eu consegui. Porque antes eu ia na videoaula lá, né? E a mulher passa contagem errada dos pontos, né, gente? E a Bibi que me ajudou, né? Porque falou errado as contagens. É múltiplo de seis. Mas que a pessoa aí errou lá na videoaula, errou. Mas, né? Isso deixa a parte. O problema não é meu, ó. Mas o que eu errei e não gostava de fazer esse modelo por causa disso era isso mesmo. Por quê? Porque não dava certo a contagem. Aí eu fazia aquele lá do bloco do crochê. Que era com três. Aí a Bibi gravou a videoaula que eu pedi pra ela. Ela falou, vou gravar a videoaula das bases. Falei, grava mesmo. Porque no meu ponto não dá certo, não. Porque sempre a contagem aqui dava errado. Então é isso, tá meninada bonita? Esse joguinho aqui é daquela lá. É da promoção, né? Que eu fiz aquela vez, né? E a Maria me pagou e era pra me mandar no começo do mês. E nós já tamo aí, né? Sei lá que dia. Que dia é hoje? Acho que é dia 19, né? Então, né, gente? E eu não mandei ainda. Que pouca vergonha. Ainda falta mais um jogo ainda. Mas já vou, tô quase terminando ele. Então é isso, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Opa! A luz esqueceu de mostrar redinho. Que é sempre começando com 8, 7, 6, 5, 4, 3, tá bom? E aqui a correntinha de 45, pra amarrar. Que dá certo em qualquer tampinha do vaso. E esse tapete lacra, né, gente? Ainda mais com fio 8, né? Como diz a Dana, né? Lacrou, fechou, combinou. Então é isso, tá meninas? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, tá bom? Vocês que não é inscrito, eu convido se inscrever, tá bom? É de graça, não paga nada. Isso através de vocês me ajudem muito, tá? Ativar o sininho, todos, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu venha estar trazendo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, que Deus abençoe vocês, tá bom, meninada bonita? E até o próximo vídeo. Beijo!